Alisson Bruno Rodrigues da Silva, Sara Silva Conceição, bem-vindos a este altar para a partir de hoje andardes neste matrimônio debaixo da graça e da proteção do nosso Deus. Eu, ao procurar alguém que atendesse as minhas expectativas, eu encontrei você, que mais do que isso, você atende perfeitamente ao propósito para o qual Deus criou a mulher. Você é uma verdadeira adjuntora. Cada dia com você é especial e em todos eles nós vivemos intensamente um amor verdadeiro. Você me faz mais feliz e é com você que eu quero caminhar enquanto aqui vivermos. Por isso e para isso, eu prometo amá-la, respeitá-la nos bons e nos maus momentos durante esta nossa caminhada. Essa foi a resposta das minhas tentações. Apareceu de repente, mostrando que veio só ficar. E eu tão medrosa, desacreditada, toda essa coisa de amor, de paixão. Mas não demorei muito para mudar completamente o foco da minha vida. E ter a certeza de que tinha achado o meu grande amor. Meu melhor amigo. Meu eterno namorado. Meu esposo e pai dos meus filhos. Esses oito meses a gente viveu um romance de filme e nem conto de fada. Parece mais um sonho. Você é meu fim, sou encantado. Que nunca mediu esforço em me fazer a mulher mais feliz e me aproximar tanto de Deus. Foram tantos choros mesmo. E você sempre veio com um sorriso perfeito e o abraço mais acolhedor do mundo. Por isso hoje eu estou aqui para te prometer algumas coisas. Prometo que estarei ao seu lado nas alegrias e também nas tempestades. Na saúde ou na doença. Prometer que eu vou cuidar de você. Prometer que eu vou cuidar dos filhos que virão e do nosso lar. Prometer que serei seu braço direito. Seu porto seguro. Prometer que vou te amar todos os dias até que nossas mãos fiquem enrugadas e a respiração falhar. Tudo porque o que eu mais quero é poder dormir e acordar ao seu lado. Ter seus beijos e saber que nos seus braços é onde eu encontro a segurança e o amor que Deus planejou para a gente. Cate-se comigo hoje e todos os dias. Te amo e sempre te amarei. Cate-se comigo hoje e todos os dias. E até a próxima. I can feel the sound